Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Sobrevivendo na Turquia. Agora imagina se isso acontecesse com você. Você vai fazer um intercâmbio em Nova York? Conhece um cara super legal. Vocês começam a namorar, a química dá super certo. Ele é uma pessoa que te faz sentir bem, motivada, alegre, cheia de planos para o futuro. Aí um dia ele diz que, por ser turco, ele não poderia se casar com uma não-muçulmana. Você é brasileira e pensa, nisso a gente dá um jeitinho. Mas aí o tempo vai passando, vocês cada vez mais apaixonados, até que um dia finalmente ele chega para você muito sério e diz, olha, me ameaçaram de deserdar, de me excluir da família caso eu leve esse relacionamento adiante e me case com você. Aqui está muito claro que ele vai ter que fazer uma escolha, né? Largar a família, a religião, a cultura, tudo que ele conhecia até então, para ficar com ela ou largar ela. Então vou chamar a Aline para conversar com vocês um pouquinho. Bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Obrigada pela oportunidade. Vou contar um pouquinho aqui da minha história. E, bom, espero que vocês gostem. Tenham a cabeça aberta, né? Eu já contei essa história com algumas pessoas, às vezes eu sou julgada, ele é julgado também. Mas tem que ter a cabeça aberta, né? Porque cultura é uma coisa que não existe cultura certa e cultura errada, né? Bom, eu fui fazer um intercâmbio em Nova York. Já estava lá alguns meses. Mudei de escola, porque eu não estava gostando da escola que eu estava. Mudei de escola e ele estava lá, né? O turco estava lá nessa escola. E eu lembro que ele chamou minha atenção, assim, desde a primeira vez que eu o vi, né? Porque ele é bem bonito. Acabamos nos conhecendo, porque temos amigos em comum. A gente foi um dia no cinema, eu lembro quem sentou do lado do outro, ficou aquela coisinha da mãozinha, assim, sabe? Tipo, querendo pegar. Enfim, nesse dia a gente trocou o WhatsApp. Eu lembro que eu achei ele, assim, muito divertido, muito engraçado. Ele não é nada tímido, ele é bem, assim, extrovertido. Então, chamou bastante minha atenção isso. Depois ele até me falou que ele estava agindo, assim, para tentar chamar minha atenção mesmo, porque ele é extrovertido, mas não tanto. E, bom, trocamos o WhatsApp, começamos a conversar, aí ele me chamou para sair um dia, né? Fomos um dia para um bar, assim, com os amigos dele em comum. Ele me chamou para dançar, tudo mais. Eu ainda não estava muito assim, eu estava meio chata aquele dia. Aí, enfim, não rolou nada. Voltei para minha casa. Eu lembro que eu fiquei um pouquinho até chateada com ele, assim, sabe? Porque eu achei ele meio devagar, digamos assim. Acho que a gente está acostumado com um brasileiro, né? Aí, enfim, continuamos conversando e ele, assim, muito atrás de mim. Eu reparei isso desde o início. E aí, nessa mesma semana, assim, não passou nenhuma semana desse negócio do bar, ele ia ser o aniversário dele. Ele comemorou no apartamento dele, né? Ele tinha um salão de festas, lá, tipo, um salãozinho de festas. E ele me chamou. E eu lembro que, nesse dia, eu fui pensando, tipo, hoje, irei beijá-lo. Eu lembro que todos os nossos amigos, assim, sabiam que tinha alguma coisa acontecendo, né? Tipo, ficavam fazendo piadinhas, essas coisas. Fomos depois para o salão, lá, que tinha, tipo, uma baladinha lá no prédio dele, que ele morava num prédio, assim, bem fancy, sabe? Bem rico. E foi a primeira vez que ele bebeu na vida. Embebedaram ele. Ele mesmo admitiu depois que ele queria saber como era a experiência. Mas ele não gostou. E, realmente, ele nunca mais bebeu. Em todos os lugares que a gente foi, ele nunca mais bebeu. E até eu acabei bebendo. Não sou de bebê também. Mas, sei lá, aquele dia, todo mundo ficou doido. E foi quando a gente acabou ficando. Na verdade, fui eu que agarrei ele. Né? E, enfim, aconteceu. E eu lembro que eu pensei bem assim. Foi isso. Acabou. Acho que no dia seguinte, sabe? No máximo vai ser eu ir na escola, né? Que a gente estudava na mesma escola. Mas eu nunca imaginei que ia virar alguma coisa, assim, séria. Nunca mesmo. E aí, resumindo, no dia seguinte, sete da manhã, já tinha uma mensagem dele. Bom dia. É, eu. Uau. E aí, ele me chamou pra... Ele falou assim, poxa, né? Ontem foi tudo muito rápido. Vamos sair hoje pra almoçar? Porque eu acho que a gente merece um date de verdade. Uau. Aí, fomos almoçar. Ele escolheu um restaurante turco, né? Óbvio. Ah, peraí, pai. No primeiro date de novo, você foi comer comida turca? Exatamente. E era um restaurante todo chique, assim, sabe? Mas aí, depois do restaurante, a gente foi no cinema. Assistimos uns dois filmes. E ele pagando tudo, né? Normal. Ele não deixava nem eu impostar na minha carteira. E, bom, não prestamos muita atenção no filme. Só beijinho e tal. E, nesse mesmo dia, a gente indo embora. Ele foi me deixar na minha linha do metrô, né? Na época, eu morava fora de Manhattan. E ele foi e me deixou na minha linha do metrô. E falou pra mim. E agora, como a gente vai ficar na escola? A gente vai fingir que nada aconteceu? Ou posso, tipo, segurar na sua mão, né? Foi meio que pedido de namoro, né? E aí, eu peguei e falei, ah, pode sim. A gente pode ficar na frente de todo mundo. De mim, tudo bem. Aí ele, ah, então tá bom. Como eu disse, eu não sei se foi tudo muito rápido. Porque ele é turco, né? Uma coisa que eu sempre falo é que é turco. Todas as coisas são muito rápidas. Ou é porque era o intercâmbio. Como eu disse também, em campo as coisas são muito rápidas. Mas foi acontecendo, assim, desde o primeiro dia que a gente ficou. A gente não ficou sem se falar, nem por um dia. No dia seguinte desse nosso primeiro date do cinema, nós nos encontramos de novo. A gente foi tomar sorvete juntos. E depois, a gente foi de novo assistir outro filme. E aí, depois disso, a gente foi pra casa dele. Aí, enfim, a gente começou a namorar um pouco. E foi quando eu falei pra ele, que é uma coisa que você não sabe ainda também. Que eu sou, eu cresci na igreja evangélica, né, Dani? E aí, eu falei pra ele, no caso, que eu era virgem ainda. Diferentemente da reação que eu imaginava, né? Que ele teria, ele abriu um sorriso. Ele pegou e falou pra mim que, tipo, ele tinha ficado feliz. Que ele achava legal a minha escolha. Ele até ficou um pouco, tipo, nossa, mas no Brasil isso é comum? Eu falei, é, não. Na verdade, eu tenho, infelizmente, tem muitas pessoas que me julgam. Eu tenho amigas próximas que me julgam. E, enfim, eu, de verdade, eu não ligo. Porque eu acho que cada um faz o que quer, né? Eu respeito quem quer ficar com várias pessoas, de verdade. Eu acho que cada um faz o que quiser com a sua vida. Aí, ele disse que ele ia respeitar total a minha decisão. Ele não, né, conversamos. E foi nesse dia que a gente pegou e ficou conversando por muito tempo. Porque a gente não se conhecia direito, né? Eu sabia que ele era muçulmano, mas naquela época eu não sabia nada sobre a religião. Sabia bem o estereótipo, né? Que, infelizmente, é o que a gente conhece. E aí, ele me falou. Eu não posso me casar com quem não é muçulmana. Ele me contou isso no comecinho, Dani. Lá atrás, lá atrás. E aí, né? Pessoa com cabeça brasileira. O que a gente pensa? Ah, né, pra tudo se dar um jeito, né? Não existe regra que não possa ser quebrada. O jeitinho brasileiro. Eu pensei, ah, não. Mas aí, eles vão me conhecer. Eles vão me amar. Eu vou conseguir conquistar a família. Você sabe, né? Então, assim, ele me contou isso desde o início. Isso eu não posso falar. Porque ele me contou desde o início. E eu que não levei a sério. Eu realmente achei que não era pra tanto, né? Como assim? Não pode? E aí, enfim. Ignorei isso completamente. O Alexandre Levi foi assim. Ah, eu não tenho o que falar, Dani. Porque foi o melhor relacionamento que eu tive na vida. Ele me fazia me sentir a mulher mais maravilhosa do mundo, simplesmente. Ele sempre fala, até hoje, né? Vou chegar lá. A gente ainda se fala de vez em quando. Mas até hoje, ele fala pra mim que eu sou a menina mais linda pra ele. Que eu sou linda. Que eu sou maravilhosa. Que meu coração é enorme. E meu coração é puro. Ele fazia tudo que eu queria, assim. Tipo, eu falava, nossa, estou com vontade de tomar um sorvete de baunilha. Ele, ai, peraí. Voltava com sorvete de baunilha. Sabe? Era um negócio assim que eu falava... Sabe? Às vezes eu falava só por falar, tipo, nossa. Gostei daquela blusa, né? Bonitinha. Só por falar. No dia seguinte. Ele, olha aqui a blusa que você gostou ontem. Comprei pra você. E eu, tipo, ele realmente me fazia sentir, assim, extremamente especial, Dan. Ele sempre fez tudo por mim. Foi realmente... Ele me conquistou muito, principalmente por causa disso. Foi realmente o melhor relacionamento que eu tive. Nunca vivi isso, assim. Nunca me senti tão especial. E, bom, as coisas foram acontecendo. A gente ficou junto lá em Nova York, mais ou menos, uns quatro meses, né? Que eu ia embora. Eu tava com a passagem comprada. Ele também. Você teve relação sexual com ele no final? Ou não? Não. A gente fez algumas coisas, né? Mas, não. No final, não. Ele mesmo fala que ele não tinha coragem de fazer isso comigo. Porque ele me fala assim, você guardou pro seu marido. Eu não vou fazer isso com você. E aí, a gente não sabia se a gente ia continuar, né? Tentando namorar à distância. Porque é difícil mesmo. Sem a diferença de cultura, né? É difícil por si. E acabamos decidindo que iríamos continuar namorando. E ele voltou pra Istambul. Eu acho que partiu mais de mim. Eu sinto isso. Eu acho que ele sabia que não ia dar certo, né? Ele conhece a família que ele tem. Mas, decidimos continuar. Eu lembro que minha ficha caiu quando eu cheguei no Brasil. Quando eu cheguei aqui. Que eu cheguei na minha casa. E, nossa, foi... A saudade foi muito grande. O peito apertou bastante. E eu decidi que eu queria ir pra Istambul vê-lo o mais breve possível. E aí, chegamos na segunda parte, né? Dessa história. A gente continuou conversando todos os dias, Dani. Tipo, por FaceTime, né? Por horas. Não perdeu o interesse. Muito pelo contrário. Eu sinto que a gente começou a se gostar mais. Eu sinto que cresceu, sabe? O sentimento. E, bom... Eu queria ir pra lá sozinha. Minha mãe falou... Não, tá louca? Não vou deixar você ir pra lá sozinha. Um país muçulmano vai saber o que pode acontecer com você sozinha. Você não vai. E eu, né? Apesar de ser maior de idade. Eu não tenho coragem de desobedecer minha mãe. Né? Contrariada. Falei, tá bom. Não irei. Mas, assim, Dani. Graças a Deus, eu e minha família, a gente... A gente consegue viajar uma vez por ano. Uma viagem de família. E tava perto da Copa do Mundo. Né? Na Rússia. Aí eu pensei, olha só, né? A Rússia é perto do Istambul. Perto da Turquia. Aí eu pensei, e sim, né? Aí eu gosto muito de organizar viagem, né? Toda vez que tem viagem, eu que organizo tudo. E aí eu comecei a fazer uns orçamentos. Mostrei pra minha mãe. Minha mãe gostou muito. Minha mãe já gostava muito dele, tá? Porque eu voltei com uma mala lotada de presentes. Ele comprou um milhão de presentes pra minha família. E... Quando eu contei pra minha mãe, principalmente, né? Que ele me respeitou. Minha mãe amou ele, principalmente nessa hora, né? Ela via também que eu tava muito feliz com ele. E ela sempre me falou isso. Eu gosto de quem, né? Gosta dos meus filhos. Quem faz os meus filhos felizes. Eu mostrei pra ela. Falei, ah, mas se a gente fosse pra Turquia, né? A gente fosse pra Istambul, Capadócia. E aproveitasse ela pra Moscou. Ver um pouquinho da Copa do Mundo, tal. Enfim, consegui convencê-los. E fui pra Istambul com a minha família toda, Dani. Meu pai, minha mãe e meu irmão. E aí? E aí, ele recebeu a gente um amor, Dani. Meu pai, que ele nunca gostou de namorado meu. Assim, nunca foi... Assim, não que ele nunca gostou. Mas ele nunca, sabe? Ligou muito. Nunca deu muita bola. Meu pai adorou ele. Porque não tem como não gostar, né, Dani? Tem essa pessoa que faz tudo pra agradar. Ele já chegou a gente recebendo no aeroporto. Ele deu um chip de celular pra cada um. Tá, né? Que doce. E ele foi praticamente nosso guia, nosso motorista, durante a viagem toda. Ele alugou uma van pra levar a gente. Depois ele tava com o carro do pai dele. Que era um carro bem grande, né? Mas se o vê, e aí ele pegou o carro do pai dele. Ele falou que o pai dele fez questão de emprestar o carro pra gente ficar mais confortável. E aí, foi quando a gente também conheceu a família dele. Foi um dia, assim, muito... Pois é. A gente se conheceu. E aí, ele falou. Ai, meu pai quer conhecer vocês. Vamos lá. E até então, eu não sei o que o pai dele sabia sobre mim. Porque nesse meio tempo, desde que eu voltei de Nova York e fui pra lá, eu encontrei seu canal. E aí, eu fui vendo, né? Como a banda toca. Que não existe namoro na turquia, né? Então, eu não sei. Ele provavelmente não tinha falado pro pai dele que a gente era namorado. Depois ele me contou. Conversou com os pais dele. Mas eu vou chegar aí. E aí, fomos conhecer o pai dele. O pai dele... Ele recebeu a gente no escritório dele. E, bom... Ele... Não tem o que falar. Foi super simpático. Falou pra gente, ó, pode pegar o que vocês quiserem da loja. É presente meu. Ele, além disso, deu... Deu algumas lembrancinhas pra gente. A gente também trouxe, né? Eu levei brigadeiro, havaiana, essas coisas. Eles não gostam, desculpa. Porque poucos... Eles não gostam. Eles não andam de havaiana, né? Flip-flop. Eles não gostam de brigadeiro. O povo briga comigo quando eu falo isso. Mas tenta. Eles vão falar, que lindo, que delícia. E guardar. Conhecemos. Foi tudo ok. Depois, no finalzinho, assim, da viagem... Resumindo, né? Porque a viagem foi super legal. Tipo, meus pais adoraram. Minha família adorou. No final da viagem, a gente foi pra casa dele. A mãe dele fez... Tinha convidado a gente pra tomar um café na casa dela. Na casa dele. E ela fez um banquete, né? A gente foi lá esperando um cafezinho. Deixa eu falar com as meninas da Turquia. Gente, teve até aquela apresentaçãozinha, né? De sentar e tomar um cafezinho com a família dela. O que que deu errado, gente? Tá, continua ali. Pois é. E, bom, ela não fala inglês, né? Os pais dele não falam inglês. Mas, pelo olhar, assim... Ela também super foi simpática com a gente. Assim, não tem o que falar. Tratou a gente super bem. E ele... Na hora de eu ir embora, assim... Eu lembro que ela ficou olhando pra mim e falando algumas coisas. Eu sorrindo. E eu fiquei, tipo... Oi? Aí, depois, ele traduziu pra mim. E falou que ela disse que eu sou muito linda. Que eu era muito linda. Que não sei o quê. Enfim. Mas foi como eu te disse. Eu acho que até eles achavam que eu era apenas uma amiga visitando do Brasil. Não? Não? Meninas, minhas turcas, minhas brasileiras na Turquia. Deixa aqui nos comentários pra mim. Se essa senhora deixou uma menina, uma mulher, em idade casadora, que é você... Com pai e mãe, só pra reunião de casamento. Isso aí foi os três por quatro que ela te mediu. Ela mediu você. Mediu sua família. Então, vocês fizeram aquela introdução que é feita aqui, tá, gente? Antes de casar. Casa assim, rapidinho aqui. Tá em conhecer o casa. Aí vão lá conhecer a família do rapaz e vice-versa. Vão um na casa do outro, né? Pra medir a casa também, tá? Casamento aqui é um investimento. É uma coisa muito diferente do Ocidente. Você acha que ela ficou com boa impressão sua? Eu achei que sim, Dani. Pela linguagem corporal, né? Porque eu não entendo nada que ela fala. Então, a gente tem que observar a linguagem corporal da pessoa. E mesmo minha mãe, depois eu conversei com ela, né? O que ela achou. Ela parece que gostou da gente, né? Assim, pelo que deu pra ver, porque ela mostrou. Parece que ela gostou da gente. Deixa eu deixar estabelecido aqui que essa senhora sabia que você era a futura Nora dela. Ou potencialmente a Nora dela, tá? Ela sabe sim. Isso aí não tenha dúvidas nenhuma, tá? Então, continue aí. E aí, nesse mesmo dia, a gente acabou indo numa casa de verão, assim, que ele tem da família. E tinha um pessoal lá. Ele falou, vamos lá pra você conhecer. E conversei até com a tia dele, que é polonesa, não. Ela é turca, mas ela mora na Polônia e fala inglês. E ela falou assim pra mim, que pena que você não é muçulmana. Foi exatamente essas palavras. E ela com uma cara, assim, de quase choro, Dani. E eu fiquei, tipo, acho que isso quer dizer, né? Tudo que eu precisava saber. Porque, assim, o que eu senti foi, tipo, assim, você é perfeita, mas tem esse pequeno detalhe. O Aline, ela não chegou a te pedir a conversão, não? Não, não. Eu lembro que, né, mais pra frente, quando eu conversei sobre isso com ele, ele falou, não. A gente nunca, jamais, pediria isso pra você. Verdade. Isso aí é verdade. É uma pessoa firmeza. Agora, você, enquanto, né, apaixonada por ele, você não se ofereceu. Se ofereceu. Você não ofereceu a conversão, não. Porque muitas meninas no seu lugar fariam isso, tá? Gente, e várias que fizeram isso, tomaram essa decisão. Pra poder ser aceita pela família, elas se converteram. Não chegou a passar pela sua cabeça? Deixa eu dar uma olhada nesse islam. Tá. Não, eu cheguei a perguntar pra ele, né? Eu falei, ai, mas se eu me convertesse, então, vocês me aceitariam? Mas, assim, de coração, eu acho que eu não teria coragem de fazer isso. Como eu disse, a religião, pra mim, é, assim, uma coisa muito importante. E eu não abriria mão, assim, por causa, né, de um amor. Porque, realmente, é uma coisa muito importante. Pra mim. E eu perguntei isso pra ele, e ele me disse, assim, é... Se você se convertesse só por minha causa, não. Eles não vão te aceitar. Ai, Aline, eu vou falar, você é muito certinha. Porque, no seu caso, que existe muito aqui, é a conversão de Taubaté. Que eu vivo falando dela, é aqui que ela encaixa, tá, gente? Muita gente não sabe o que eu tô falando. É o seguinte, aí entra a conversão de Taubaté. Ela converte de Taubaté, finge que converte pra família. Mas, ela vai lá na igreja, assembleia lá de Istambul, ser batizada, ou batizar, ou faz parte do pastoral de lá. Você também compreendendo, né? E não tô nem criticando ou julgando. Porque, olha a situação aqui dessa menina. Olha essa situação. Separados pela religião. Ela é protestante. Protestante não, né? Evangelica. Ele, muçulmano. A família dele não aceita ela. A família dela aceita ele, mas a dele não aceita ela. E aí, aí é a hora que a Aline, várias Alines aqui falaram assim, eu sou evangélica. A minha religião é muito importante pra mim. Aí, é quando o turco fala, vamos fazer um acordo pro papai e pra mamãe, você é muçulmana. No ramadão, finge que tá jejuando, né? A gente dá uma, a gente dá essa maquiada aqui pra gente poder ficar junto, gente. Porque isso tem muito aqui. Então, não chegou vocês dois a cogitarem isso. Fazer o tal baté. Não. Até porque ele falava que um dos problemas, assim, pra família dele também, é que eu não sou turca. Né? Eles têm medo de uma cultura diferente também. Pô, então não é nosso, é um negócio de não ser muçulmana, não. Você não ter o sangue turco também, não foi aceita. Entendi. Exato. Bom, vou chegar já nessa parte. Porque foi na hora que deu embora. Ah, eu conheci até a avó dele lá. Ela, 90 anos. Desisto com essa história. Eu desisto com essa história. Você teve a apresentação formal? Da família toda, sim. E ela, ele me disse que ela olhou pra mim e me chamou de florzinha. E ele me disse que ele só chama as netas dela, assim. Eu tô nem chateando essa história. E, bom, no dia da gente ir embora, eu conversei. A gente teve que ter a conversa, né? Falei, e aí? O que a gente vai fazer? E ele pegou e me falou, bom, minha família gostou muito de você, but... Mas, infelizmente, você não é turca. Eles têm essa regra na minha família. Nunca ninguém quebrou essa regra. E não vai ser eu que vai quebrar essa regra agora. Eles não vão deixar. E aquela história que a gente já tá cansado de saber, você já falou, é que... Se ele escolhesse ficar comigo, a família dele ia esquecer que ele existe. É tipo... E é pra gente entender isso, né? Pra mim, isso não faz o menor sentido. Se eu fizesse uma escolha que minha mãe não... Ela ia ficar chateada comigo? Ia, mas ela ia falar, ó. Tô aqui. Quando der errado aí, quando der merda, volta que eu tô aqui de braços abertos, né? Nossa cultura daqui. Mas lá não é assim. E demorou muito tempo, Dani, pra mim realmente entender isso. Como que a banda toca. Foi até uma coisa que uma amiga minha me falou. E foi quando eu realmente entendi como funciona. Ela falou, Aline, é como se fosse assim. Fala, ó. Você pode ficar com o seu turco, sim. Pode se casar com ele. Mas a sua família inteira vai morrer. O que você prefere? Vocês viram que eu falei no negócio da novela, gente? Da Soraya Fujona? Nem interessa que é cristão, não, gente. É árabe do Oriente Médio. Vocês viram que a Soraya da novela, da Orfãos da Terra, fugiu. E o povo, ah, ela fugiu pra casar com o amor dela. Ah, síria. O povo falando isso, né? O sírios brasileiro. Tudo brasileiro, não é sírios, não. É isso que acontece aqui. A família dele deve ter falado pra ele assim. Meu filho, você quer casar com essa moça? Vai com Deus. E vai e não volta. Então vamos te desertar. Formalmente, tá? Ainda mais uma família de posses dela. Eles vão tirar o nome deles de documento mesmo. Desertar. Não vamos participar de casamento coisa nenhuma. Não me traga essa moça aqui mais. Não queremos saber dos futuros netos. Boa sorte. E vai com Deus. Entendeu? Então ele teve que fazer uma escolha aí, tá? O Aline, entre você e a família dele. E ele escolheu a família dele. Ele escolheu a fé dele. Ele escolheu a Turquia. Exato. E, bom, essa é a parte que eu te falei que muitas pessoas julgam ele, principalmente. Mas é a família dele, né? Apesar dele ter essa cultura que pra gente não faz o menor sentido. É uma família que sempre esteve lá por ele. Sempre fez tudo por ele. Como que ele ia largar a mão de tudo isso pra ficar comigo? Que ele nem sabe que vai dar certo. Vai que não dá, né? Porque não quer dizer que vai dar certo. Então, eu tive que aceitar, né? Doeu muito, muito. Eu achei que eu não tinha mais show. De verdade. Nunca tive um término tão difícil na minha vida. Porque já tive outros términos, óbvio. Mas, geralmente, é porque acontece alguma coisa. Alguém dá uma mancada, né? Você fica com raiva da pessoa. Mas não era o caso. Era totalmente o oposto. Nós dois nos gostamos, mas não pode ficar junto aí como faz. Esse menino estava prometido pra alguém? Diz ele que não. Ele diz que a mãe dele já, né? Às vezes fala, olha, tem uma menina ali. Quer conhecê-la? Mas ele sempre falava, não. Você sabe que eu gosto de outra pessoa. Até aí, né? Não sabemos se é verdade. Mas eu sei que tinha uma prima dele que era interessada por ele. Uma prima, como eu digo, né? Prima distante. Como eu disse, eles chamam qualquer pessoa de prima. E eu percebia que ela tinha interesse nele. Ela até me bloqueou no Instagram, Dani. Depois que ela viu ele postando coisa comigo. Porque ele sempre postou foto minha nas redes sociais dele. Aliás, se você for no Facebook dele agora, a capa do Facebook dele é uma foto minha, dele, e o pai dele, meus pais e meu irmão. Até hoje. Ele não trocou até hoje. Falar um negócio com você, Aline. Meu Deus, como é que eu falo com você? Daí, pra ele se casar, não vai demorar muito, não. Então seja forte, porque eu tô vendo que você ainda tem um contato com esse rapaz. Ele ainda continua falando que me ama. Eu tento suportar, né? Quando ele começa, eu falo pra ele, lembra? A gente terminou. Mas ainda tem história além disso, Dani. Eu vi ele ainda de novo. Eu ainda não cheguei nessa parte. Tá. Calma, vou só finalizar a parte da prima dele, né? Que tinha essa prima que era interessada nele. E diz ele que cortou, falou que não, que ele não queria. E ela hoje, aliás, coincidentemente, hoje é o casamento dela com outro cara. Ai, dá conta. Tá se casando hoje. E só pra fechar, você comentou sobre aí, diploma, né? As duas irmãs... Ele tem duas irmãs e um irmão. Todos eles formados. As irmãs dele não usam hijab. Elas são todas descoladas. Elas são lindas, aliás. Eu conheci elas e elas, tipo, me amaram. Elas falaram, ah, eu amo suas fotos, não sei o quê. Me dá dica de aplicativo. Uma família que não tem hijab e não te aceitou? Pois é, Dani. Mas ele disse depois, né? A gente conversou sobre isso. Mas a Lini, ele tem medo que as nossas culturas são muito diferentes. E na hora que a gente for criar nosso filho, como que a gente vai criar ele? Ele vai ser muçulmano? Ele vai ser cristão? Onde que a gente vai morar? Nas nossas ideias, a gente fantasiava. Nas nossas ideias, a gente ia morar em Nova Iorque e ser feliz pra sempre. Mas não é assim que a banda toca. Infelizmente, a realidade não é igual de novela, de filme, que a gente fica mal acostumado com o final feliz. E ele falava principalmente isso, que eles tinham medo que a gente ia acabar se separando no final. Eles tinham medo disso, que a gente ia ter conflitos de cultura. Só a título de curiosidade, se você se casasse com ele e nascesse um filho homem, você ia deixar essa criança ser muçulmana? Porque tem que ser, viu? E despede de você ali mesmo, se você falar não. O casamento acaba ali, tá? Uhum. É, sinceramente, eu não consigo pensar nisso. Mas eu, obviamente, eu não queria. Eu queria que meu filho tivesse a chance de escolher, né? Pelo menos ter a chance de escolha. Bom, voltei pro Brasil, a gente tinha terminado. A gente conversava, ainda conversava todo dia, mas bem pouquinho. E aí, com o tempo, Dani adivinha. Voltamos, sem querer. Foi sem querer. Ele começou... A gente tem um apelido carinhoso, né? E aí, com o tempo, ele voltou a me chamar com esse apelido carinhoso. Com o tempo, ele voltou a falar que me ama. Com o tempo, eu acordava e assistia a mensagem dele. Quando a gente viu, já tava tudo igual. E aí, nesse meio tempo, Dani, ele foi pro serviço militar. Ficou seis meses no serviço militar. Isso ano passado, final do ano passado. Na teoria, iríamos ficar um mês sem se falar. Porque ele disse que não podia ter celular lá dentro, né? Ele não levou o celular dele, mas ele comprou um celular velho. Tipo, não era iPhone, sabe? Um celularzinho que só faz ligação e SMS. E aí, ele arrumou, colocou crédito. Continuamos nos falando. Nos falamos todos os dias, durante seis meses. Até acabar o serviço militar dele. E aí, ele usava de vez em quando, escondido. Porque não pode. E voltamos. Acabou que, quando eu vi, a gente já tava juntos de novo. E foi, assim, inesperado. Porque eu ainda não tinha caído minha ficha. Eu falo isso hoje desse jeito. Porque aconteceu outras coisas depois. Mas naquela época, eu ainda tinha esperança. Eu falava, não, mas... Quem sabe, né? Vai que dá certo. Enfim. Voltamos e ficamos conversando ainda todo esse tempo. Nada mudou. Não diminuiu o interesse. Todo dia, ele tava lá me chamando. E... Quando ele saiu do serviço militar. Foi agora, no começo do ano. E foi quando a gente teve que parar e conversar de verdade. Falei, e aí? Ele queria vir pro Brasil. Ele queria vir pro Brasil agora. No começo do ano. Assim que ele saiu do serviço militar. Eu falei, e aí? O que você vai fazer? Você vai vir pra cá? Você vai falar com seus pais de novo? O que que a gente vai fazer, né? Que agora... Você voltou pra realidade. E aí, ele falou que o pai dele não deixou ele vir pra cá. Porque ele já tinha o emprego dele lá pronto. Tinha uma loja nova que eles abriram. E ele ia ter que começar a trabalhar nessa loja. Não deixaram. E aí, ele falou que conversou com os pais dele de novo sobre mim. Eles falaram que não, porque, né? Cultura, voltou tudo, Dani. Voltou tudo. E aí, foi quando realmente doeu de verdade. Foi no começo desse ano. E aí, a gente resolveu que a gente tinha que terminar pessoalmente, pelo menos, né? E tudo isso que a gente viveu, não era justo a gente terminar por mensagem, simplesmente. Aí, a nossa ideia era de se encontrar em algum lugar pela Europa, né? Pra gente... Ele ia pra lá, mas não rolou. A família dele não deixou. Falou, não, você não pode. Você tá trabalhando. Não dá, blá, blá. E eu sou louca, Dani. A gente acabou resolvendo que eu ia mesmo pra Istambul. E ele comprou minhas passagens. E eu fui pra lá. Eu passei dois fins de semana, né? Fiquei dez dias. Eu fiquei dois fins de semana lá, que era quando ele não tava trabalhando. E foi quando a gente se viu. E agora a sua cabeça vai explodir. Porque nos dois últimos dias que eu estava lá, a família dele me convidou para ficar na casa dele. O que é isso? Pois é. Nem eu entendi, Dani. Ele disse que contou para os pais dele que a gente agora era só amigo. Que a gente foi lá. Que eu tinha ido pra lá pra gente se despedir. E ele inventou uma história, na verdade, pra não parecer que eu tinha ido pra lá, né? Corria atrás dele. Falou que eu tinha um... Tipo... Alguma coisa de trabalho em Amsterdã. E aproveitei que a passagem estava barata pra Istambul e fui vê-lo. Aí eu entendi que ele fez isso pra não pegar mal pra mim, né? Uhum. E, bom... Eu, de novo, levei presentes, né? Pra eles, tudo mais. E... Ah, sim, Dani. Eu sei que não faz sentido nenhum. Mas eles me receberam de braços abertos. Eu não sei porquê. É... Eu até ensinei eles a fazerem o café brasileiro. Eles adoraram. Tipo... Repetiram. Fizeram na minha frente. Dizerem que eles tomam até hoje. E... Bom... Foi quando a gente terminou de verdade. A gente deixou pra terminar no aeroporto. No último segundo ali, né? E foi isso. A gente terminou. Ainda se falamos de vez em quando. Ainda não falamos de vez em quando. A minha ideia era parar de falar com ele totalmente. Mas ele me pediu, por favor, não me bloqueia. Que eu não vou conseguir ficar sem saber o que vai acontecendo com você. É... Mas, assim... Eu demoro 300 horas pra respondê-lo, né? Porque a gente tem que se desapegar. E agora estamos nessa. É... Falando o mínimo possível. E eu tentando... Move on, né? Seguir em frente. Agora me faça suas perguntas. Porque eu sei que você deve estar doida. Não, eu vou... Eu vou perguntar aos universitários. Meninos da Turquia. Eu preciso de vocês. Eu tô perdida. Tá? Eu aqui não é fácil me perder, não. Eu tô perdida. O que que é isso? Me dá um oi aqui nos comentários. Principalmente as meninas da Turquia. O que que é isso aqui? Né? O que que é isso? Será que... Passou até na minha cabeça que esse rapaz é gay, tá? Me passou na cabeça, mas não tá encaixando. Não é isso. Esse rapaz já tava prometido pra uma pessoa que tem um negócio... Uma coisa assim de empresarial muito séria. Pode ser. Uma coisa que eu vou falar pra você agora... Eu geralmente gosto de terminar com um conselho. Eu vou falar o seguinte. Toma bastante cuidado porque seu coração tá muito exposto ainda. Você ainda tem contato com ele. Ele já fez o serviço militar. Então temos casamento à vista, tá? Não demora não. Tá? Isso não demora não. Não tô querendo te chatear. Mas é te proteger mesmo. Porque não falta muito pra ele não. Viu? Porque aqui não namora. Você tá me entendendo? De repente você vai ver... Tá? Noivo de... Aí chegueu ele com tal. Já vai trabalhando isso na sua cabeça. Que vai ter um link puxadinho pra noiva dele. Não demora muito não. Você me desculpa. E se resguarda. Resguarda o seu coração. Porque... E a última coisa que eu vou falar pra você também é... Eu vou... Vamos chorar. É o seguinte. Eu vou tentar falar isso sem chorar. Ah! Ai, meu Deus do céu. Apesar da família dele ter feito... O que fez com você... Não ter te aceitado... Por você ter um DNA faltoso... Por não querer o DNA brasileiro nos seus netos... E por você ter a religião errada... Entre aspas... Eu ainda acho... Que eles são mais dignos... Do que uma família... Que diz que aceita... Mas na verdade não aceita... E depois mata a Nora aos pouquinhos. É um livramento de Deus. Tem coisa que a gente não entende. Eu não sei porque ele entrou na minha vida. Porque tudo isso aconteceu. E até mesmo com você. Porque você teve que sofrer tanto. Mas Deus sabe de todas as coisas. Às vezes... Por exemplo... Tudo isso que você viveu... Hoje é um ensinamento para mim... Consolar meu coração. E entender tudo isso. Mas... A gente tem que tentar ser positivo. E aprender com nossos erros. Que eu acho que é o que a gente mais aprende. A gente aprende quando dói. E... Enfim... Então vou terminar aqui, gente. Se vocês também quiserem conversar comigo... É só escrever para o Bojonehotmail.com. As minhas redes sociais sempre aqui embaixo. Eu prometo que não vou chorar. Não prometo nada. Mentira. Não prometo nada. Eu choro mesmo. E até isso. No mais gerais. Muito obrigada, Aline. Por você vir aqui contar sua história. Imagina. Obrigada por ouvir a minha história. Obrigada pelo conselho. E... É isso. Obrigada. Eu que agradeço também. Então tá, gente. No mais gerais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus